Fala aí pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês que todo vídeo tem um 4K de uma Kylite Build de 10 reais aí. Como funciona? Eu, durante o vídeo, em algum momento aí, eu vou fazer uma palavra passar na tela. Pode tá meio escondida, pode tá meio escondida, pode tá mal, pode tá aparecendo no meio da tela. E essa palavra, o primeiro que comentar nos comentários, essa palavra vai receber essa K. A maioria já tá liberada, sem trade banho, então usa aí que eu vou tá entregando. Tem um M9 pra tá entregando também. Todas as entregas serão postadas na comunidade, eu vou juntar a semana inteira, vou postar as prints lá. Beleza? Aqui não tem sorteio fake, aqui todos os sorteios são totalmente mostrados, comprovados. Então bora lá, pra quem achar a palavra, boa sorte a todos. E pessoal, tô aqui no começo do vídeo pra avisar vocês. Código Amigo Dativo, com promoção super especial aí, do mês de setembro. Qualquer valor que você depostar, você vai tá ganhando aí uma USP de 15 reais. Sim, pros 200 primeiros, você vai tá ganhando essa USP de 15 reais. É só tá utilizando. Lembrando que essa promoção começou faz dois dias, então tem mais de 150 USP de disponível, pode usar lá sem problema. E lembrando, pra quem depostar mais do que 10 dólares, 15 dólares, 20, 50, tem brindes especiais que vão até 300 reais, beleza? E também, cara, caso você deposite aí, fique fora dos 200, que ainda vai demorar, você ainda recebe um brinde de 8 a 10 reais aí, que são os brindes padrões. Ou seja, todo mundo ganha brinde, sem problema, tem muitos brindes aí, você escolhe. Se você não quiser a USP, tem outros brindes pra você escolher. Toda semana tem brindes novos. A maior parte dos brindes, tirando a USP, já tá liberada. A USP libera dia 25, começa as entregas. Então, corre lá. Utilize o código amigo, além de ganhar 35% de bônus. Aqui no CSGONET, você ainda ganha o brindezão e já começa profitando. Além disso, coloca aí CSGONET no nick, igual eu tô, pra ganhar 15% a mais de bônus. Ou seja, 50%. Depostou 10 dólares, você ganha 15. 100 dólares, você ganha 150. 1 dólar, você ganha 1,50. É 50% a mais de tudo. E eu tô mostrando pra vocês o formulário agora aí na tela. E pra você estar participando, é só preencher esse formulário aí certinho. Cada vez que você postar, você tem direito a fazer um formulário e receber um brinde meu. E caso você dê algum erro no formulário, você não recebeu o brinde por algum motivo, é só entrar em contato comigo que eu vou lá, te ajudo a corrigir certinho. E lembrando que todas as entregas são mostradas em vídeos, em live, aqui não tem brinde fake. Aqui vocês podem verificar no meu perfil, tem tudo certinho. Tô mostrando aí pra vocês agora o meu perfil, com a quantidade de trades que eu já fiz até hoje. Então bora pro vídeo. E aqui no canal Pandão, é o canal que você mais recebe brindes, é o brinde mais top. Bora lá. Fala aí pessoal, beleza? Bem, vindo a mais um vídeo. Estou hoje mais um dia aqui do CSGO.net. Estou com o Celinho, um amigo meu aí, dá um e aí, Celinho. E aí rapaziada, beleza? E galera, estou trazendo hoje mais um dia, mais um vídeo de Open 15. Estou de volta com o Fire, códigos de 3 dólares, por dia todo vídeo. Sorteio de uma caixa de 10 reais também. Ou seja, são 30 rates de sorteio, todo vídeo pra vocês. Não é sorteio, é código escondido. Se você achou o vídeo, achou, você ganha, cara. Simples assim, mano. Simples, fácil, rápido e simples. Simples igual a Deus. Tá, e manos, hoje a gente vai estar testando a caixa do Small View da semana das séries do IK aqui. Mano, Small View é uma série que eu falo pra vocês que eu assisti bem pouco. Eu assisti um pouco, gostava tanto, só que eu assisti desde enquanto na... Acho que era na SBT que passava, né, Celinho? É uma caixa que parece que é bem legal. Então, bora lá, cara. Eu vou ser sincero pra você, eu não cheguei a assistir, não, hein. Eu assisti, cara. Eu achava legal, cara. O cara... O cara atuava bem até, só que era uma série que tinha muita gato. Tinha muita gato. Hum. Ó, quase pagou. Mano, uma Contenente Bridge, uma VUCA ou uma Blood in the Water, vai. Qualquer uma dessas aí pra gente, um Profitão. Gotizinha, já seria maravilhosa, hein. Essa outra é de 2 a 10. Olha aí. Modo rápido. Tá bom, Profit. Primeiro Profit, beleza. 3 Modo rápido. Profit, Profit, Profit. 22 dólares. Dobramos. Dobramos. 3 caixinhas de graça. Tagode. Profitzão. Essa Pandora Box é uma skin bem legal também de ganhar. É cara, 30 dólares. Imperador? Hum, parou na Blueprint. 3, 3, 2. Tá, agora foi ruim. 3 rápida. 4, 4, 4, 3. É, parece que rápido tá bem um pouquinho mais forte. Morrer aqui. Aquilo, mano. Tem dia que a gente vai profitar muito no modo rápido. Tem dia que a gente vai ripar muito no modo rápido. Quem acompanha tá ligado, velho. Eu mesmo, eu só tenho azar no modo rápido. Eu nunca vi isso, cara. 11, 4, 4, 11, 20 dólares. Tá bom. Mais 4 lentes. Mano, eu queria muito esse lovinho aqui, velho. Vem pra gente, lovinho. Vai. 120 dólares. Lovinho é bonita, ela. Ai, deu ruim. Isso daqui é 1 dólar, 1 dólar, 1 dólar, 1 dólar. 3, 3, 3. Errei tudo, caralho. Derrei tudo. Pergando 5 dólares. Até que não foi tão ruim. É. Vai ter 5 dolinhos e dá 30 pau, né, velho. O bom também não foi. Lembrando que vem mais cara fora do site. Então, vamos dizer que a gente perdeu ali uns 15 reais. 4, 2, 2, 3, 14. Modo rápido, modo rápido. 8, 2, 3, 6. Modo rápido, deu bom. 21 dólar. 7 dólinho de profit aí, bem top. 7 dólinho que dá mais ou menos 25 milhões de reais na cotação do dólar de 2020, né, cara? Imperador e Dragon King, 2 M4 e 13, 12, 25, só essas duas, 30 dólar. Imperador, 30 dólar? Veterana de guerra testada pelo diabo, só pode. Amarraram no carro e arrastaram pela rua, tá ligado? Opa, Vukan. A Vukan, no mínimo é 20 dólar. No mínimo é 20. A Vukan de 34, humilde. 39, 15, mais do que dobrou. Foi o dobro mais 10 dólar aí. O que vem agora pra gente? O que vem? Tá, não foi profit. Falei, e agora... 4 rápida. Bodenco oil, mortes, profit. 26 dólar, 10, 11 dólar de profit. Mano, tá dando bom, cara. Tá dando bom, tá dando legal. Tá ótimo. Para elemental, fade revolver. Fade de 18. 10 dólar, 5, 15, pagou de 18, 20. Mano, começamos com 200, estamos com 254, cara. Essas caixas estão muito boas, cara. Guys, as caixas semanais podem abrir, pelo menos essas três primeiras que já tem vídeo investindo estão muito boas. Pode abrir, cara. Mano, tá muito top. Velho, vamos agora, Selin, contrato de novo? Não, vamos falar o seguinte, Selin. Vamos vender? Vamos vender tudo? 255 dólar? Você confia na loucura? Confio, confio, confio. Confia, vai. Confia, Selin. Confia, Selin. 270 dólar é uma flip. Mano, a gente tá profitando mais de 100 dólar. 98 dólar agora? Você confia na loucura? Eu gosto dessa caixa aí. Confio, vai. Selin, falei pra não confiar. É, perdemos 50 dólar. Meu Deus. Não, mas eu confio na... Eu gosto daquela caixa do loucura, hein? Eu também. Só que a gente perdeu 50 dólar, que dá mais 300 bilhões, tá ligado? Tapa. Dólar tá muito alto, cara. O que? Não. Bora, nem pra eu abrir essa caixa. Essa caixa é do vídeo. Meu Deus, é do próximo vídeo. Meu Deus. Spoiler. 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 Meu Deus. Ganhei uma faca na caixa de 2 dólares, velho. Mandão, fiquei até nervoso aqui. Mano, eu tenho certeza que todo mundo vai querer assistir o vídeo da testão na caixa do Lúcio, que é o próximo vídeo, né? Meu Deus. Começamos com 200. Estamos saindo com 200. Calma-se, ele respira, cara. Não vai morrer do coração, não, velho. Estamos saindo aqui com duas facas, cara. Profitamos 175 dólares. 175 dólares? O dólar tá 5 reais ali. Seria 17 vezes 5. 17 vezes 2 dá 34. 68. 78. Então, mano, tipo... Nossa, dá uma... Cara, profitamos coisa pra caralho. Tipo, 800 reais de propensas aqui. Mas, na verdade, que as falas que vale mais fora do site, beleza? Então, guys, basicamente isso. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva aí. Boa... Essas caixas estão insanas. Essas caixas semanais estão insanas. Mano do céu, eu dei spoiler de mais uma caixa. Falta pegar uma... E, boa sorte. É. Boa sorte aí pra quem achar o código de tradeolinho aí, guys. Tá fácil. E pra quem utilizar lá, é nóis. Mano, agora, só pra finalizar, vai 4 bonus points. 4 bonus points. Eu confio... Eu confio com 4 bonus points. E o site caiu. E isso, é segurante down. Buguei o site. É tanta mitagem que o site não aguentou. Pessoal, voltou o site. Vamos fazer o seguinte. Só pra finalizar aqui, ó. Vamos dropar um aqui o conforme. Ah. Selin. Navaja com dólar. Navajinha, Selin. Navajinha, Selin. Eita, 50 dólar? Escrevimenta aí, pessoal. Não foi dessa vez, pessoal. Tentamos. Tá indo no Profit Monstruoso. É isso. Quem gostou, deixa o like. Se inscreva. Até a próxima. E fui. Tamo junto.